E no vídeo de hoje, a gente vai levar minha irmã e meu sobrinho pra conhecer a casa lá de Irãs. Na casa de Irãs. O quê? Na casa de Irãs. E ela tá aqui escomando os dentes, pra clarizar o seu bonito. O que que tá fazendo aí, macho? Tá pro terror, não. Tá aqui minha irmã, tá bonitona. Vamos lá, tá preparada pra conhecer a casinha? Bora lá. Bora lá, né? Bora! Tem ela e mais duas pra nós conhecer. E o cunhado ficou onde? Trabalhando. Foi trabalhar e conhecer um pouco a cidade, né? Ver como é que é o clima, trabalhos, as coisas, né? É claro. Mas depois eu vou levar ele lá pra ver também a casa. Porque ele tem que ver também a casa certinho, né? Exatamente. Exatamente, bebês. Então é isso. Vamos levar ela lá nessa casa e tem mais duas pra conhecer também. Só que a da herança é que eu vou levar o cunhado, né? Porque as outras eu nunca nem vi as outras casas. Então a gente vai só ver ela passar na frente e ver como é que é lá certinho, né? E é isso. E são opções diferentes. Mas se Deus quiser, se der certo, se a minha irmã gostar dessa casa lá... O foco é isso. Procurar a casa mais adequada, né? Tem que vir a família todinha, né? É, tem que vir a família toda. Tem que vir o pai, a mãe, o papagaio, o cachorro. Tem que vir o vô, né? Tem que vir todo mundo. Então tem que ser uma casa que dê todo mundo. Então vamos lá conhecer a casa agora. Vamos levar vocês lá também. Eliseu, você tá gostando daqui? Tá? Você tá gostando daqui? Esse pulinho quer dizer um sim? O coraçãozinho. E tu, mano? Tá gostando do clima? O friozinho? Oxe, diferença de lá de uma capa. Até o outro ela já pegou, tá vendo? Ela não... Dá nem pra suar aqui. É, que é de boa. Que é um clima bem gostosinho, mano. É, três sols. Nossa! Três sols. E esse brinquedinho aqui, mano, a minha prima que trouxe de lá e deu pra ele de prejuízo, né? Pra ele levar. Não sei como a gente vai fazer pra enfiar na mala quando a minha irmã voltar. Mas vamos dar um jeito, né? Esse daqui era meu, né? Que ele tomou posse. E ele já arrebentou, mano. É um ursinho e ele arrebentou aqui. Também que quando ele é criança, ele arrebentava mais coisas. Diz aí, gente. Ô, mano. Levava a cabala de vassoura nas costas. Essa daqui me batia. Porque eu era tentado, velho. Eu era. Cachorro que foi atrás de mim pra me morder. Sai daqui. Sai lá da venda. Sai, sai. A sorte dele dizer que não tem cachorro que pra correr atrás de tu. Ele já tá no lucro. Mano, você não tem noção. Tanto que eu era tentado quando eu era molequinho. Do tamanho dele se deu assim, velho. Era cachorro me mordando na canela, era pulando o que tal do vizinho pra tentar, pra pegar a manga, pra comer. E o pai quando ia me bater, tu lembra? Mano, quando o pai ia me bater, ele pegava um cipó do tamanho de um caule de árvore pra dar lhe rimpada na nossa costa. Só de ouvir falar, dá até um arrepio. Cê é louco. Aí eu saía correndo, ficava rodinhando a casa, ó. Arrudeava a casa e o pai atrás de mim. Aí ficava, velho, Andi. Vai, deixa ele pra te pegar. Ficava manzando de mim. E eu correndo, correndo, correndo. Até porque eu cansava, o pai me pegava pro sarrafo, ó. Ah, caminha, mas é isso, né? Mas porque ele ia tentar de mim. Ah, mano, era muito atentado. Ah, e tem mais uma coisa. Tu lembra do quartel? Pois é. Essa do quartel eu nunca vou esquecer. Mano, pra quem não sabe, eu já servi o quartel, né? Aí ela trabalhava no sol quente, mano, pra me ajudar a comprar os trenzinhos pra mim pro quartel, velho. Ralava no sol quente, trabalhando, aí me ajudava. Aí até hoje ela joga na minha cara, fala assim... É, tu lembra do quartel quando eu te ajudava? Aí lá vai eu e... Eu te vi a vergonha. Eu te vi a vergonha. Eu te vi a cor, tá aí. É, aprendi vergonha na cara, tamo aí se virando. Olha aí, falou que não ia levar o Eliseu. Eliseu, olha pra cá. Olha aí, tá triste, meu Deus. Ela vai te levar assim, mano. Vem pra cá. E é isso, mano. Partiu, né? Olha esse lixão aqui, ó. Tá nem uma mala. Nossa, tô parecendo um vagalume, ó, não. Tá de boa. Eliseu, o que é esse vestido que a tia tá usando? É a vez de vagalume. Olha aí. É a vez de vagalume. Ah, não. É a vez de vagalume. Ali é aquela placa azul. Da placa azul pra trás é Brasília. E da placa azul pra cá é Goiás, entendeu? É, viu? Olha, Eliane, mas ela é de comércio. Um monte de comércio, venda. Chegamos na casa. É aqui, olha aqui, ó. A gente tem esse portão aqui. Não é aqui não. Ué. Ali, ó. Ah, é ali, ó. A gente tem a casinha. Então, mano, aqui tá a casa. Eliane, a casa tá aqui. E lá na frente já tá a área de comércio. Ali tem um monte de escola lá pro fundo. É isso, vamos lá visitar a casinha. Eu vou gravar pra vocês porque o Elise tá conversando lá com o senhor, né? Tchau. 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 Estamos indo embora agora. Vamos passar ali na frente de outras duas. Só na frente mesmo, né, Eliane? Esse barraco aqui não dá pra usar. Então, o que faria? Eu roubava ele e fazia um negócio. Fazia um negócio. O que que tu achou, gente? Um monte. O que que tu achou? É bem espaçoso. Bem espaçoso, né? Tu viu que a parede é toda certinha, né? Quatro quartos, praticamente. Quatro quartos. Aquela área lá do fundo, que tem a mesa lá no fundo. Lembra muito do senhor, né? Deve ter que falar. Sim, aquela planta lá com aquela laranjeira. Onde tinha um cachorro lá atrás? Sim, muito top. E agora, mano, a gente vai em mais duas localizações de duas casas que teve um cara que mandou pra nós. Só que a gente não vai entrar. Vamos passar na frente, ver localidade, ver se a casa aparentemente é bem estruturada, se é bem bonita ou não. Pra depois, se a gente achar que é uma casinha top, a gente marcar uma visita também. Pra não tomar muito tempo da pessoa e nem o nosso, né? E já estamos aqui na próxima localização, na próxima casa, mano. Vamos passar lá pra ver certinho. Quando chegar lá, nós mostro pra vocês. Dá uma segurada? Dá uma segurada? Dá uma segurada. Tava falando pra eles, mano, que a gente passou ali daquela casa de 350 e sei quantos mil que a gente gravou no vídeo pra vocês, que era o plano B. Só que é muito caro, então não compensa, né, mano? Não compensa. Tu já me repetiu, safado? Aí não compensa, mano, porque é muito caro. Onde não vai ter todo esse dinheiro pra dar numa casa? E a casa ainda é pequena, gente. É muito pequena, mas... Enfim, mano, essa daqui deve ser dentro de um condomínio, então a gente não vai conseguir entrar, velho. Então já vamos na próxima localização. Mas pela área que a gente tá, já dá pra saber que não é uma área muito boa, mano. Essa área aqui, tipo, é muito buraco, é área de baixada. Então vamos continuar procurando. Esse aqui é um colégio militar, que fica pertinho de lá também, ó. Eita, mano. Olha só como é que funciona. Cabuloso, né? Essa aqui é essa casa que a gente acabou de chegar aqui, mano. Vamos dar uma brechada aqui, né, pra ver. Eu achei ela bem apertadinha, mano. Não sei vocês, olha. Ela é praticamente do tamanho desse portão aí, velho. Tá falando sério? Ela precisa de alguns ajustes, mas o espaço lá é bem grande. O espaço é bom, é bem grande. Então vamos continuar procurando. Eita, Eliseu, tocando terror. Eliseu, tu não sabe nem erro. Eu tava falando aqui com a minha irmã sobre essa casa aqui. Cadê a casa? Essa casa aqui, ó. É a casa que eu tava mostrando pra eles. Ela é muito espaçosa. Tem um monte de arvorezinha que eu falei pra vocês que a mãe ia gostar, certeza. Só que quando a gente chegou lá na casa, mano, a localização dela é muito, muito grande. Tipo, é muito distante da cidade de tudo. E tem aquela casa da jaca, né, que eu mostrei pra vocês naquele primeiro vídeo. Aquela casa da jaca, ela fica muito cara. Fica 380 mil, 360, uma coisa dessa. Ou seja, fica muito longe do nosso orçamento. É muito, muito cara. Foge do orçamento. Sim, foge demais. A gente tem que achar uma casa, no máximo, ali de 200 mil, 180 por aí. E é isso que a gente tá procurando hoje. Então é isso, mano. Como vocês podem ver aí, não é fácil achar uma casa que se adequade, assim, tipo, a nossa necessidade. Uma casa que seja, assim, muito boa pra gente usar. Que não dê muita dor de cabeça. Que seja, tipo, bem espaçosa pra todo mundo. Né, Liseu? Não, mexilhãozinho? E, mano, eu não vou mostrar lá dentro, né? Porque, com certeza, tem gente morando aí. É falta de privacidade, né? Que já tem um carro ali. Quando é um corretor, é de boa. Porque a casa já tá exposta, a internet e tudo mais. Mas aí vai que o dono vê lá o xeretando, gravando. E já não me taca uma pena, né, não? Ai, mas... Vai te deixar quieto. Mas vocês já estão vendo que ela não é tão grande, não, mano. Vamos lá na outra. Essa daqui é a outra casa que a gente tá indo lá olhar, mano. Olha como ela é linda. Toda lindona ela. Toda pintada. Toda na laje. Olha só, mano. Como ela é bonita, mano. Muito bonita ela. Muito bem feitinha. Bem top ela. Então vamos lá passar nessa casa pra olhar. Pra ver se o cara deixa nós entrar pra dentro. Senão nós já vamos ver por perto a localização. Como é que é a rua. E agora partiu, né? Nessa última casa aí do nosso rolê de hoje. Mas vamos continuar procurando, mano. Brasileiro não desiste. Brasileiro tem que ficar procurando até achar, né? Brasileiro é brasileiro. Brasileiro é brasileiro. Brasileiro é o próprio cachorro caramelo já. Uma coisa que a gente tava conversando aqui, né, né, Jim? É que aqui tem muita fábrica, mano. Muita fábrica. Essa aí é uma fábrica de remédio. É um remédio bem conhecido. Então, tipo, tem várias fábricas aqui por perto. Então o dinheiro circula aqui, né? Como é, amigo? Olha, a Amazon, bem aí tem uma fábrica da... É fábrica de remédio ou distribuidora, gente? Sei lá. É alguma coisa da Amazon. Deve ser distribuidora ou fábrica. Quem souber no comentário, comenta. E tem essa de slap também aqui. Quem souber no comentário, comenta também. Não, o certo é quem souber, comenta nos comentários. Aí ele fala assim, quem souber nos comentários, comenta. Mas é, mano. Porque o pessoal já tá nos comentários comentando. Aí vão comentar de novo pra comentar e comentando. Entendeu? Como assim? Tô entendendo nada. Olha, Eliane. Que teoria, hein? Eita, Elizeu. O Elizeu, a gente não pode apontar o celular pra banda, já que ele dá um tapão assim no celular. Esse tapão que ele deu agora, caiu aqui na minha boca, sei lá. Mais uma área. Aqui, pra quem não sabe, aqui é o céu azul, mano. É essa casa amarela bem aqui. A gente conseguiu conversar com ele e pedir pra ele vir aqui pra nós entrar e mostrar dentro pra nós. Ela, aparentemente, tá parecendo ser grande essa casa, né? Não, mano? O que é que tu acha? Pelas fotos, tava grandão, né? Vamos ver agora entrando dentro certinho. Mano, vim a pé aqui e dá uma volta por aqui, né? Pra ver como é que é a rua aqui. A casa fica lá, aquela casinha amarela lá. Tá lá o carro da Jean. Aqui eu acho que deve ser uma igreja, véi. Então essa aqui é mais uma opção de uma casa. Só que essa casa aqui, mano, tá 190 mil, véi. Vocês não estão entendendo. Tá bem barato. Tem uma rua pra ali, aquele umuru verde, não sei o que que é. Pra cá é só rua também. Ali deve ser apartamento. Véi, ela só é um pouco distante, mano. Eu vou ser sincero pra vocês. É um pouco distante e a rua é meio, sei lá, né? Aqui deve ser área de baixada também. Mas é isso, mano. Gente, vamos lá agora. Eles já estão lá, ó. Vamos ver a casa pra vocês. Eu vou deixar a musiquinha aí, porque eles vão conversar, né? Então é isso. Esse que é o que é essa? É cozinha? Cozinha. Nossa, que linda, véi. A mesa fica? Caraca, vem com a mesa, gente. Olha ali. Tem noção? Que ar, que linda, linda, linda. Cara, que linda, gente. Que linda, linda, linda. Olha, olha. Essa, tá linda. Essa, tá linda. Olha só a rua, né? Olha o olho dele, brilhando. Eu ia botar lá com uma lâmpada daquela foto lá de casa? Sim, que é a lâmpada da foto. Olha só a mesa aqui. Vem, olha ali. Ele falou que vai com a mesa também. Aham. Ele falou que quando o companheiro vim, tem gente aqui. Mano, essa aqui foi a massa perfeita que a gente achou até agora, hein? Em questão de espaço, mano. Qualidade, vem com aquela mesa incrível lá, tem os quartos tudo na bocada. E vem com guarda-roupa também, que a gente vai lá no quarto. Essa casa não precisa fazer nada, né? Não, não. Perfeita, né? Gostou mesmo? Olha só, mano. Essa casa tá perfeita, velho. Não tem nenhum que falar. A porta de vidro, vem com tudo que tem dentro. Mesa, tudo que tá lá dentro que vocês viram, vem junto. Achei bonito, viu? Mano, essa casa vem com tudo, velho. Vem com fogão, coptop, vem com armário, mesa. Tudo, tudo, tudo. Que casa perfeita, velho. Essa foi, essa tá top. De todas. Tá arrumadinha, tá amarelinha, pintadinha. Nenhum, não tem nada, nada, nada. De todas que a gente viu, essa aqui foi a massa perfeita. Mano, dois banheiros incríveis. Dois banheiros, tipo, que não precisa fazer literalmente. É lá, que dá de morar dentro do banheiro. Meu Deus, morar dentro do banheiro. Então, velho, tá incrível essa casa. A gente vendo pelas fotos, não é uma coisa, mas pessoalmente... Diz aí, Eliane. O olho brilha, chega... A gente começa até a ficar iludido já pra vender logo a casa lá. É, realmente. Mas, velho, independente dessa rua ser assim, mano, não tem... A gente nunca vai encontrar uma casa 100% perfeita. 190 mil, velho. Ela é 190 mil, mano. Se for se caramba, mas tá barato. O único make-de-feitinho é aquela rua lá que vocês viram, né? Mas não é um defeito, mano. Não existe casa 100% perfeita. A gente nunca vai encontrar. É verdade. Então, pelas qualidades da casa, é uma casa que a gente ficaria assim, não ficaria, mano? O que que tu acha? Não sei o que eu. Tipo, principalmente pela nossa família, né? Pelo pai, que ele é muito exigente em casa espaçosa. Essa casa é muito espaçosa. E nós, tirando a foto da capa aqui, olha, o cavalinho aqui, ó. Eliseu. Eliseu. Qual que é Eliseu? Eliseu. A carinha dele. Bota ele aqui dentro, resgatar. Segura a cabeça. Segura a cabeça. Eita! Gente, a casa é ali atrás. E aqui, ó. Bem aqui, ó. Já dobrando, já é a principal, mano. Já é a principal, Lino. A principal. Vou mostrar pra vocês. A gente tem escola, comércio, ó. A cabeleireira. Mano, eu cansava de cortar o cabelo aqui. Ó, mercadinho. Ó, mercadinho. Então, aquela casa amarela, ela tá perfeita, mano. Vai comprar alguma coisa, mano. Tem um monte de condomínio aqui, se o seu cunhado quiser abrir um negócio pra consertar a máquina, olha o tanto de condomínio aí. É, o tanto de condomínio aí, ó. O cliente vai ter, mano. Jane, tu lembra daquele hospital que a gente veio, que tu passou mal contato com dentro? Foi bem aqui no canto, ó. Gente, do lado do hospital, olha. Olha lá, do hospital, mano. Bem ali embaixo. Olha, olha, olha. Esse aí já é o hospital. Esse é o hospital. Tu lembra que eu te falei que eu malhava bem aqui perto? Era ali naquele prédio ali. Olha a igreja lá. Ah, então fica numa localização perfeita, a gente tem tudo, tem tudo. Mano, e é isso. Vamos tá finalizando o vídeo por aqui. A minha irmã gostou muito daquela casa, eu também gostei. Eu nunca tinha ido lá naquela casa. Eu vou contar pra vocês uma coisa. A gente foi de noite lá ver. Só que a gente julgou, não foi? A gente julgou pela... Porque tava de noite, a gente julgou. Falou mal da rua, aqui não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí hoje a gente veio na curiosidade. Ah, vamos lá, né? Já as caras tão tudo... Pra entrar, pra ver de dia. Pra ver. É, gente, por incrível que pareça, foi a casa que a gente mais julgou, foi a que a gente mais gostou. Que foi essa, mano. A amarela. Ela é espaçosa, é bonita. A rua não é tão assim como a gente falou. A gente pega a rua da casa, dobra, a gente dobra de novo e já chega na... Já é a principal. Já chega na principal, onde tem tudo, mano. Tem tudo. Hospital pertinho, Carol. Pertinho. Um minuto andando. Dá dias de pé. Dá dias de pé no hospital. Ou seja, mano, é uma casa que tá muito bem localizada. É uma casa ótima, espaçosa. Tá 190 mil, então tá uma casa muito top. Pra vocês verem a diferença. Essa que tá 190, as outras estavam 200, 300, 350. É, muito, muito caro. E era ainda mais inferior. E é mais inferior também, né? Ou seja, tem alguns detalhezinhos que só minha irmã vindo pra ver pessoalmente, percebeu. No caso da outra casa lá, de herança, ela percebeu algumas coisas. Que eu não vou falar aqui, né? Mas ela percebeu algumas coisas que a gente conversou entre nós. Que nem eu nem a gente tinha percebido. Quando chegou nessa casa aqui, ela viu e realmente essa aqui, ela brilhou mesmo o olho e falou assim, Nossa, essa casa aqui tá perfeita. Já de lá, teve alguns detalhezinhos. Mas, mano, se der certo, se Deus abençoar e a casa lá vendeu o quanto antes, a que tá mais, tipo, na chance da gente comprar, é essa daqui, né, não, mano? Tá top, né? E essa daqui, eu mandei várias fotos pra mãe. A mãe gostou também, né? Ela falou assim, Nossa, essa casa tá linda. E deu certinho. A gente veio, veio, veio. Graças a Deus que o cara veio ver com nós. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, não, gente? Deixa o like e comente aqui nos comentários qual foi a casa que vocês mais gostaram. Isso, qual foi a que vocês mais gostaram. Comentei aí que a opinião de vocês é importante também. Eu tenho certeza que foi essa última, comenta aí a última. Comentei aí. Né não? Dá um salve aí pra ele ainda. Nossa, que bosta. Um salve dela, um salve dele aí. Vai, Eliseu, dá tchau, Eliseu. Eliseu vai saber, dá tchau. Dá tchau, Eliseu. Olha o tempo de boca. E é isso, tamo junto.